A CIDADE NO BRASIL 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 A CAPMA A CIDADE NO BRASIL E foi como, tanto que havia uma ideia, quando eu entrei, de desativar todas as quatro horas, porque o mundo de Barreto não concordava e ele também não concordava. Então, começamos a... porque o Lélio queria muito ao serviço da ordem, e assim como o Luís Vico. A geofísica, para ele, era mais interessante, que era, talvez, a formação matemática dele. Ele era utilizada para fazer observação de nebulógrafo, de unidade. E foi uma pena. Nessa época, podia ser descoberto mais dessa coisa, que era uma coisa fácil. Depois, a própria região chorou muito. Há um texto, que ele diz o seguinte, que é, naquilo, para um lugar, era melhor ficar aqui. Eu acho que foi um motivo principal. Um era mais fácil, o outro era longe, porque a ideia do Luís era que fosse lá na Santa Cunha, que é hoje até um município até melhor que aqui. A defesa do Luís Vico, que era um artista do observatório, ele disse que é mais fácil, e que a facilidade de enviar o trabalho, e tudo, porque tinha um trem. Mas, na época, quando começou a funcionar aqui, já não tinha mais esse compromisso. Tanto que essa torre nunca foi muito usada. Porque já tinha mais fácil. Porque já tinha mais um micrômetro. Então, depois, depois, eu dei vários micrômetros, e eu consegui fazer algumas observações, mas aí depois eu fui para a França, na Bélgica. E, na Bélgica, eu comecei a trabalhar com astrógrafo, e também comecei a calcular as órbitas, né? E muitas observações feitas aqui, e muitas observações feitas aqui foram leitadas. Eu dei o papel que fiz lá, e foi publicado lá, e publicado depois, quando voltei para a França. Eu tive uma ideia. Eu também não fiquei feliz, não dei estudo de terras nunca. Eu aprendi isso lá na Bélgica, e aí eu introduzi aqui o cálculo de estrelas duplas e o cálculo de até o cálculo de estrelas duplas que não tem quase a rachada que não tem de ser feita, no caso, eu precisava melhor. Amém. Amém.